Oi minha gente, como estão vocês? Espero que muito bem, tá? Então, hoje eu quero fazer esse vídeo porque eu recebi um comentário há um tempinho atrás já, mais ou menos aí um mês eu acho. Eu não fiz ainda o vídeo, mas o comentário da pessoa ficou aqui assim na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso, preciso. Eu não me lembro o nome da pessoa que comentou, querida. Se você ver o vídeo e lembrar que foi você que fez o comentário, olha, um beijo pra você. O comentário dela, gente, foi o seguinte. Ela falou assim, nossa Núbia, que legal, você mora nos Estados Unidos e trabalha com faxina e você não tem vergonha de mostrar e falar o que você faz aí e tal. E aí eu li o comentário dela, respondi, obviamente. Gente, eu tento sempre responder o comentário de vocês, às vezes acontece alguma coisa e fica algum comentário, perdão. Mas eu tento mesmo, assim, muito mesmo, de coração, responder a todos vocês. Eu realmente nunca parei pra pensar que eu nunca tive vergonha de falar o que eu faço aqui nos Estados Unidos, gente, e nem no Brasil. Eu acho que eu ainda não falei sobre isso que eu fazia no Brasil pra vocês. Eu também trabalhava com faxina. No Brasil, na verdade, eu trabalhava de doméstica mesmo, né? Não era, assim, diarista. Fiz algumas vezes, assim, só a faxina mesmo dia, mas eu trabalhava mesmo, era de doméstica. E, então, eu não me lembro de alguma vez que eu tenha ficado, assim, com vergonha de falar pra alguém, ah, eu trabalho em casa de família, ah, eu trabalho de doméstica. Nem lá, nem aqui. Nunca, nunca tive vergonha. Porque eu acho que não tem que ter vergonha, gente. É um trabalho, é um trabalho honesto, trabalho muito digno. E não há porquê você ter vergonha de falar que você trabalha na casa de alguém, ou que você é diarista, que você é faxineira. Eu realmente não tenho vergonha de falar pra vocês o que eu faço aqui nos Estados Unidos. É um trabalho honesto, trabalho mesmo. Limpo as minhas casas como se eu estivesse limpando a minha. Afinal de contas, elas estão me pagando pra isso, pra eu fazer um bom trabalho. Então, eu tento fazer um bom trabalho sempre. E não tenho vergonha de mostrar pra vocês um pedacinho, né? Um pouquinho do meu dia e falar pra vocês. Nem pra ninguém. Não tenho vergonha mesmo. Eu acho que nós não temos que ter vergonha. Não há porquê. Eu nunca vou ter vergonha de dizer que eu trabalhei no Brasil de doméstica. Vim pros Estados Unidos, continuo trabalhando na faxina. Aqui é mais diarista, né? E nunca vou ter vergonha disso, porque é um trabalho muito, muito honesto. E nunca vou ter vergonha das minhas origens. Porque isso é a vida de cada um. É a sua vida. Por que você vai ter vergonha de omitir isso? Eu acho que vergonha, sabe? Na verdade, gente, vergonha a gente tem que ter é de coisa errada. Vergonha a gente tem que ter é de se meter na vida das pessoas que não nos diz respeito. Vergonha eu acho que a gente tem que ter dessas coisas. Vergonha de você não tentar alguma coisa que você gostaria muito de fazer. Tenha vergonha dessas coisas. Agora, vergonha de um trabalho honesto, que você vai lá, você faz a sua faxina, você pega o seu dinheirinho no final do mês e você vai lá, paga suas contas, sustenta os seus filhos. Muitas das vezes até formam os seus filhos em faculdade. Muitas mães e pais trabalham a vida toda em casa de família, mas vai lá, estuda o filho, a filha. Isso é o que vale, isso é o que é importante. Agora, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, se você é doméstica e você não está querendo sair desse trabalho, está querendo uma outra coisa para você, aí sim você tem que dar-lhe faxina, dar-lhe trabalho e vai, pega o seu dinheiro e vai lá fazer outra coisa. Vai lá investir nos seus estudos, vai estudar, vai fazer um curso, o que seja, e vai tentar outra coisa, outra carreira, outro meio. Eu acho que vergonha que a gente tem que ter é de coisa errada. Gente, no Brasil eu sempre, sempre trabalhei de faxina. Aí no Brasil eu comecei a trabalhar cedo, né, porque eu precisava. Ah, deixa eu contar então essa parte para vocês aí no Brasil. E no Brasil eu comecei, como eu já falei para vocês, que eu sou do interior e tal, e na roça é muito difícil, a dificuldade é grande, os pais da gente não têm aquele dinheirinho para dar para a gente comprar uma coisinha, comprar outra coisinha, principalmente menina e mulher. Então, assim, eu tive que começar a trabalhar cedo e graças a Deus eu comecei a trabalhar cedo. Meu primeiro trabalho foi numa casa, eu estava com o quê? 15 anos? Minha prima trabalhava nessa casa e aí eu fui para ajudar ela, mas tipo na parte da manhã com duas crianças que tinha na casa. e depois na parte da tarde eu ainda estava estudando, né? Mas nessa casa eu fiquei poucos meses, assim, não deu certo, não tinha experiência nenhuma, enfim. Terminei o meu ano escolar nesse ano e daí voltei para a casa dos meus pais. Daí no próximo ano eu já consegui um trabalho numa casa que daí já era eu sozinha. Eu sozinha que fui para essa casa com 16 anos, trabalhar nessa casa. Por que eu fui trabalhar nessa casa? Graças a Deus que apareceu esse trabalho para mim, gente, porque na época eu ia sair da oitava séria para o primeiro ano e o meu pai queria que eu parasse de estudar. Meu pai queria que eu parasse de estudar porque ele não ia ter dinheiro, ele achava que no primeiro ano eu ia gastar mais, uniforme, material escolar e tal. Então ele ficou preocupado que não ia ter dinheiro para me dar, queria que eu parasse de estudar. E aí, graças a Deus, apareceu esse trabalho. Era pouco para fazer de tudo, lavar, passar, cozinhar, arrumar, dormir no trabalho. E eu ia estudar à noite, né? Deus é maravilhoso, ele faz as coisinhas assim, ó, tudo certinho para a gente. Quando a gente crê, né? Ele é maravilhoso. Então apareceu esse trabalho, eu peguei e consegui fazer meu primeiro ano. Era pouco, na verdade, que eu ia receber. Mas foi com ele que eu comprei meu uniforme, que eu comprei material escolar e tal, e fui estudar à noite. Trabalhava durante o dia e à noite estudava. E daí foi embora. Depois que eu saí dessa casa, isso ainda foi lá perto da minha mãe, mas aí eu já quis sair de lá para ir para um lugar que eu pudesse ganhar mais, porque eu estava trabalhando bastante e ganhando muito pouco. Então foi que eu fui para BH, porque eu tinha um tio lá que queria muito que eu fosse, minha tia também. E daí fui para Belo Horizonte e trabalhei também cinco anos numa casa. E depois daí eu fui para São Paulo, trabalhei também um ano em São Paulo. Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive meu dinheirinho aí no Brasil, desde aí meus 15 anos, trabalhando em casa de família. Eu trabalhava em casa de família, eu estudava à noite. E não cheguei a fazer faculdade, não fiz faculdade, porque na época eu fiquei, depois que eu terminei o terceiro, né, que na época era terceiro ano, eu terminei terceiro ano, eu fiquei naquela de querendo vir para os Estados Unidos, já estava querendo há muito tempo, querendo vir. Então, foi onde eu não estudei mais, deixei faculdade, deixei essas coisas aí que era para eu estudar mais um pouco. E optei vim para os Estados Unidos e não me arrependo, graças a Deus, aqui estou. E... Então, assim, desde cedo eu trabalhei em casa de família, eu acho que você... você pode trabalhar em casa de família e fazer muita coisa, muita coisa, você pode estudar, você pode fazer um curso e você pode, né, dar o rumo na sua vida. E não é um trabalho, gente, sujo, o importante é que é um trabalho honesto, isso é o que é importante, isso é o que é importante, seja ele qual for o seu trabalho, que seja honesto, não precisa ter vergonha de falar para ninguém, simplesmente, eu não tenho vergonha. Então, o vídeo de hoje é para contar para vocês aí um pouquinho, um pouquinho sobre mim, o que eu penso de ser doméstica. Eu, em primeiro lugar, o importante é que é um trabalho honesto, honesto. Eu tive, sim, amigas aí no Brasil que por um momento, assim, ficaram sem emprego, eu trabalhando em casa de família, e daí eu falei, ah, mas por que você não arruma, então, uma casa de família para você trabalhar, já que você não está conseguindo emprego? Não, não, você está louca? Minha mãe não deixa eu trabalhar em casa de família, não, nossa, minha mãe não quer de jeito nenhum. Como se fosse, né, um trabalho, um trabalho desonesto, e sujo, enfim, e não é, e não é, não é. Então, essa é a minha opinião, essa sou eu, que eu realmente não tenho vergonha, não vou ter nunca vergonha de dizer que eu fui, continuo sendo doméstica, e as minhas origens, entendeu, de onde eu vim e tal, eu não vou ter vergonha, eu sou assim, eu penso assim, tá bom? Então, hoje eu queria passar isso para vocês, contar isso para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, dá aquele joinha para ajudar a Núbia, né, para ajudar o canal, comentem também, pode contar para mim alguma coisa, o que vocês acham também, né, das domésticas aí, desse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho, um trabalho digno, tá? Que o importante é ser honesto, e isso é o que importa. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! Tchau!